Saiu um pouquinho de sol aqui e a molecada já ficou louca, quero piscina, quero piscina, quero piscina Eu fiquei com dó, mas essa água deve estar muito gelada, muito gelada E não tem jeito melhor do que você entrar na água do que pular de uma vez só E é isso que eu vou tentar fazer, mas caraca, deve estar um gelo muito forte Eu estou muito gelado É só você fazer alguns movimentos que você se acostuma Eu fiz isso, eu fiz isso Deu certo Olha o tubarão, olha o tubarão Muito bem Vai Eu tenho uma boia do Mickey E essa água está muito gelada ou está muito boa? Para mim está boa, porque eu me aqueci bastante Eu estou morrendo de frio, não estou aguentando de frio que está Apesar que está o sol, mas a água está muito gelada ainda Não deu tempo do sol aquecer E a gente aproveitou hoje para descer que não tem ninguém, 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 nem a piscina E fazia muito tempo que a gente não vinha Então a gente desceu para brincar Para brincar um pouco Mas, gente, criança não sente frio Agora o papai, o papai está lascado de frio Quando a gente veio aqui? Quando a gente veio? Nossa, filho, faz muito tempo Faz Faz uns dois anos que a gente não desce para essa piscina, né? Começou a pandemia, a gente nunca mais desceu um ano Ah, não, na verdade foi em dezembro, né? Em dezembro de 2019 a gente desceu Eu tenho que partir numa longa missão Até lá Eu tenho que partir numa grande missão Até lá Ih, vai demorar uns quatro dias Ah, eu vou entrar no corpo Vamos aí, já já Eu já sei na nossa igreja, ok? Mas eu estou sentindo que isso aqui é a minha vida Aqui é o corpo, eu estou saindo do corpo Estou saindo Cheguei no mar Agora a minha missão é ir até lá Até lá Até lá É o jão Isso demora uns Não tem quatro dias Porque é só larga demais Então, né? Eu tenho uma tartaruga, olha lá, uma valinha Eu não sei se é uma tartaruga, porque parece muito Tá fazendo, hein, Henrique? Uh, você está boiando Você está boiando, filho Deixa eu ver você boiando Nossa, parece o Michael Phelps Eu sou o tubarão O tubarão Que medo Tá chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Não, ainda não grava Não grava, não grava Não grava Passou mal Eu estou aqui quase chegando No porto Olha isso A maravilha do porto Olha Eu vou me afogar Eu vou me afogar Para alguém vir me ajudar Por exemplo Meu navio vai Por exemplo Ele vai A gente cara explodiu Eu vou me afogar agora Me afoguei rápido É, porque eu não posso pôr muito tempo embaixo d'água Então, ok Depois que eu afogo Quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água? Sei lá, menos de um minuto É, sem menos de um minuto, sem dúvida Tenta, vamos lá Menos de um quê? Vai, afunda e tenta Ok Entrou algo ali na minha orelha Ok Ah, saiu Aê Bastante, filha Outro dia eu venci do Raul Foi? Foi O que foi, filho? Parece bem sujinha essa piscina Como bem suja, filho? Uma piscina limpa Olha ali Tem musgo no chão Tem nada Tem? Então pula Vamos ver se tá gelado Dessa linha nova aqui Ou tá que nem todas as outras Deixa eu ver Pelo amor de Deus Tô muito Tô muito gelado Entra Entra Eu pensava que minha forma já tinha Até que Entra Eu não Entra Não Não vou Entra naquela Entra Mas aquela Aquela é um pouquinho aquecida, sabia? É? Mas o aquecedor não funciona direito não Mas ela é um pouquinho aquecida Pai, por favor, entra aqui Não vou entrar Gente, tá Olha Eu vou entrar Eu vou entrar de novo Dá um pulão Bem forte Pulão bem forte Eu tô batendo 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 Um, dois, três E... Ai, meu Deus Se não tivesse aquecedor Aquela ia ficar assim Pai Eu tô batendo Eu tô batendo Eu tô batendo Abre a cabeça Cabeco Tinha e fazer uma experiência se a gente comendo sim oi 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 consegue sozinho muito bem só vou colocar essa boia No meu tornozelo Quero ver o que acontece Se a gente mergulhar Com a banha no tornozelo Meu Deus, pai Entrou Agora O pai vai dar um mergulho Pode ir Aconteceu o que? A boia fica tentando pra cima Horrível Olha isso, a boia fica indo pra cima Deixa eu sair Pessoal, não façam isso em casa Nunca coloquem a boia no tornozelo Tá bom? A boia só no braço Vai Eu vou tentar Minha vez, né? Minha vez, pessoal Minha vez Agora eu tenho que tentar Com a banha no tornozelo Deixa eu tentar encher Será que eu vou... Põe Isso Põe a bola no tornozelo Eu vou tentar encher Vem aqui, vem aqui O papai enche pra você Ok Senta aí na borda Que o papai vai encher pra você Tem que pôr vazia Senão ela não entra, né? O papai vai encher aqui pra você Ó Cafafafafaf Ente aí Vou limpar minha mão Ente A outra É, uma pronta Agora a outra aqui Acho que não vai dar certo É E eu também não sei se vai dar certo Porque eu vou sair da piscina rapidinho Porque, sei lá É melhor eu entrar na gelada primeiro Pra depois nessa Eu acho que eu vou ter que pular pra te salvar Pode? Pessoal Boia no tornozelo Vamos passar isso em casa, ok? Eu tô me arriscando Eu tô me arriscando Felipe é um ator profissional E um nadador melhor que o Gustavo Borges É horrível É horrível, não é? Eu tô me arriscando Você se afaga Que eu Oh Ela fica tentando levantar Também, né? Ela cumpre o trabalho dela, né? Eu consegui tirar uma Mas eu acho que eu vou ter que passar a vida inteira com essa vaia aqui Porque ela subiu para o jovem Então Ufa Consegui, consegui Agora não está no pé Tirar o apoio aqui Mas ela tem mais porque a menina De cabeça para baixo Aqui Aqui A outra A outra Cadê? É horrível isso aqui Agora aqui Você estava com muito frio na piscina Filho Olha aqui Você ainda está com frio Meu pequeno Vamos ficar no sol abraçadinho com o papai? Vamos? Quer ficar no sol abraçadinho com o papai? Então vamos Vou fazer o Nado Foguetino Observem E o Nado Canguru? O Nado Canguru é muito estranho Eu acho que foram Os meus professores de natação que inventaram Porque esse negócio é muito estranho O Nado Canguru é assim Deixa eu Dar um exemplo É assim Você tem que Primeiro Você tem que espumar Pegar a respiração Cada vez que você Sai da água Você pega a respiração É E daí Você tem que ir pulando Assim Pra frente Assim É horrível Agora você vai se afogar E o Nado Canguru é quietinho É assim Você tem que pegar uma mão Você tem que pegar as mãos Entender? Colocar uma em cima da outra Colocar uma em cima da outra Assim Colocar uma em cima da outra Fica aqui no De baixo d'água E bateu as pernas De baixo d'água Daí você vai nadando Eu vou fazer Na superfície aqui Pra vocês entenderem Quando ela Vocês vão fazer Lá embaixo Ó Ó Você vai fazer isso Ó Na superfície não dá Mas você só não tem Que fazer isso É Ficar lá embaixo E Bota o preço Tá muito frio Essa parte da piscina Claro Aí tá com sombra Pessoal Agora A última coisa Que eu vou fazer Aqui nesse lugar Sabe o que que é A última coisa Eu vou pular na piscina gelada Voltar aqui pra quente Só pra me aquecer Olha Gente A piscina gelada Não tinha nada Vocês podiam Vocês podiam vir aqui No meu condomínio Pra ver Ó Vocês Podem pensar Que essa piscina Não é tão gelada Que eu tô exagerando Mas ela tá Muito gelada Por exemplo Eu saio dela Na hora Na hora Ó Eu tô até com medo Ó Olha Olha Gente Encalou É muito gelada É muito Ó Ó Ai não sai daqui Vambora Vambora Levo Oi Vambora